E fala aí galerinha do YouTube, beleza? Seja bem-vindo pra mais um vídeo E bom galera, o vídeo de hoje que eu tenho pra falar não é uma coisa muito legal Talvez, galera, nosso canal acabe na sexta-feira, beleza? Porque, seguinte, no começo do ano fazia muita zoeira na escola e tal Aí de repente comecei com um canal E minha mãe disse que se eu não passasse, acabava o canal E bom galera, eu fui pra recuperação em três matérias Mas porém, se sexta-feira ela vai pegar o boletim, eu não sei se eu passei nas recuperações E então galera, como eu posso dizer, talvez o canal acabe, tá certo? Gostei logo de avisar vocês, sexta-feira ela vai pegar o resultado na escola Então, se eu passei, o canal continua, beleza? É, no próprio, na sexta ou no sábado eu já vou postar um vídeo E vai voltar aquela rotina de, é, todo dia um vídeo Eu tinha parado porque tava estudando pras recuperações, beleza? Vocês podem até ver que tinha quatro, cinco dias que eu ficava sem postar vídeo Mas então galera O vídeo de hoje foi pra falar sobre isso É uma coisa muito triste, você não sabe como me dói Eu tô aqui quase chorando galera Eu peço mil desculpas a vocês, tá? Que acreditaram em mim Pra vocês que me apoiaram No Youtube Que deixam joinha, compartilha Agradeço muito aí a vocês galera Peço desculpa Se eu soubesse que Eu ia ter um canal, não tinha bagunçado no começo do ano Tinha estudado tudo Direitinho, mas É a vida, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer É... É... Eu não tô chorando não, tá galera? Aqui é gripado mesmo Você acha que eu vou chorar? Ah, o homem não chora, filho Mas então galera Talvez o canal acabe, beleza? É... Tô gostando de avisar vocês Se no sábado eu trouxer vídeo É porque o canal não acabou Mas se chegar no sábado Não tiver vídeo O canal acabou Beleza galera? É... Então eu vou mostrar algumas coisas pra vocês aqui Que caso algum de vocês também queiram montar o canal de vocês É... Vocês quiserem algumas dicas Eu já vou dizer aqui Deixa eu botar aqui Esse jogo aqui é o The Last of the Hustle The Last of Hustle Um negócio assim Então galera O que eu vou mostrar pra vocês Ó O que eu uso pra editar vídeo É o Cantaz Studio 8 Pra você que quer montar o seu canal Não sei Ele é bom E eu uso esse aqui ó SX Injected Pra poder jogar o Counter Strike Online Esse Screen-O-Matic É o que eu uso pra gravar o Gartic Happy Wheels Beleza? O Fraps galera Eu usei ele pra gravar Net for Speed Counter Strike Planta vs Zombie E Far Cry Eu ainda não cheguei a gravar Eu tenho Happy Wheels também Eu tenho o Torret Pra baixar jogo Tem o Mine Test Beleza? Se você procurar isso Lá no canal do Lucas Ele ensina como baixar o Mine Test Tem o WinRack Também é muito preciso Beleza galera? Tem o WinRack Muito preciso Tem o Debut Video Capture Software Tem esse Counter Strike 1.6 Site Ele ajuda a encontrar os servers mais fácil Tem o Planta vs Zombie Que eu também gravei com Fraps Beleza galera? Diamond Tools Que eu usava ele pra modular a imagem Beleza galera? Mas então O vídeo foi só pra falar isso mesmo Pra galera Eu peço mil desculpas aí A todos vocês que me apoiaram Que curtiram minha página no Face Me seguem no Twitter Que gostaram do meu canal Se inscreveram Galera mil desculpas Desculpa aí a todos vocês É isso galera Falou Um grande abraço Não sei se a gente vai se ver de novo Mas Um abração aí pra todos vocês Falou galera